Atenção você que é fazedor de cultura aqui da cidade de Pedreiras, encerra hoje as inscrições para o cadastramento do Mapa Cultural 2023. Em busca de mais detalhes, eu converso agora com o Maurício Monteiro, presidente da FUP. Maurício, explique para os telespectadores o que é esse cadastramento do Mapa da Cultura. Então, nós estamos aí desde o dia 22 fazendo o nosso mapeamento cultural, o que nada mais é de todos os cadastros, de todas as pessoas que fazem cultura em Pedreiras, que trabalham também fornecendo para a cultura. Inicialmente, nós começamos a fazer já esse nosso cadastro através da plataforma, dando mais conforto aos artistas, podendo fazer dentro de sua própria casa, através do seu telefone, computador e informações bem básicas. E como a gente teve já vários contatos de pessoas que tiveram dificuldades, mesmo com o cadastro sendo feito via plataforma, a gente também resolveu chamar, convocar aqueles que estão com essa dificuldade aqui para o Palácio Municipal, para que a gente possa fazer o cadastro para cada um deles. Maurício, o procedimento demora? O que a pessoa deve fazer? Quais os documentos para ela fazer esse procedimento todinho? Então, como eu disse, o procedimento é bem prático, não demora nem cinco minutos, porque é só fornecimento mesmo de dados bem básico. Logo após que o artista vai fornecer portfólio, vai fornecer links de matérias que vincularam ao seu nome, ou seja, alimentar ainda mais a plataforma, mas inicialmente o cadastro é bem básico, bem rápido, e só precisa mesmo dos dados pessoais e também de dados bancários. Qualquer pessoa do segmento cultural deve fazer isso? Com certeza. Todos que fazem cultura em pedreiras devem fazer esse mapeamento, porque através deles nós vamos ter a base de dados para poder também fazer a distribuição do recurso da Lei Paulo Gustavo, e as outras leis que já estão surgindo aí para beneficiar os artistas de pedreiras. A procura foi maior presencialmente ou online? Nós já tivemos aí um número muito gratificante de artistas que se cadastraram dentro da plataforma, sem precisar da nossa ajuda, mas também tivemos aí um grande número de pedidos de ajuda, e é isso que nós estamos fazendo aqui, ajudando cada um a fazer seu cadastro, para que todo mundo, até o finalizar de hoje, a gente tenha aí esse dado completo. Os atendimentos presenciais, encerra que horas? Às duas horas aqui no Palácio Municipal, só se direcionar à sala de planejamento. E online? E online, você pode fazer até às 12 horas de hoje. E a partir desse cadastramento, qual o próximo passo? A gente vai convocar novamente todos os artistas, né, para falar especificamente da Lei Paulo Gustavo, onde nós vamos juntos formalizar e confeccionar os nossos editais, né, da Lei Paulo Gustavo, logo depois ele vai ser aí disponibilizado a todos os artistas, onde eles vão fazer os cadastros, em cada um que ele se encaixar, e logo depois nós vamos estar aí recebendo o recurso e distribuindo aos artistas. Isso mudando aqui um pouco de assunto, em breve a FUP irá receber um novo prédio. Como é que está todo esse processo de mudança? Então, nós estamos aí já praticamente um mês se programando, né, para poder estar mudando de prédio. O prédio que nós estávamos atendendo era um prédio que não tinha mais condições de trabalho, de uso, tanto para os funcionários, como também para aquelas pessoas que iam procurar o serviço da fundação. E dessa forma, a gente está já terminando, finalizando as montagens dos ar-condicionados, para poder, a gente já está atendendo os artistas dentro do nosso próprio prédio, né. Eu creio que dentro dos próximos 15 dias, a gente já vai estar convocando também os artistas para uma inauguração, né. Dessa forma, a gente tem um prédio mais confortável, um prédio mais amplo, um prédio onde cada um tenha os seus departamentos separados, né. E quando for buscar, a FUP já vai saber onde vai se direcionar. E para quem não sabe, onde irá funcionar esse novo prédio? Então, já vai funcionar onde funcionava antes a Coifeldonto, né. Bem, praticamente, do lado do Palácio Municipal, o que vai tornar ainda mais fácil também o nosso trabalho, né. E também é um local bem centralizado, que é na Avenida Principal.